Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Cê tá loucadinho, quica loucadinho, cê tá loucadinho, sem fazer fim Pufete é mê Calma, se liga na onda, essa aqui é a treta, escuta o que eu falo Antes de acerta bem forte, tu vai dar um estrago no meu baseado Pode, 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 pra caralho Tenta, tenta, tenta pra caralho Pode, 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 pra caralho Tenta, 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 fode, pra caralho Respeita a nós Doug Records, já pra ninguém copiar Oh, I's on me, porque hoje nós tá assim Só pra ter que ficar no IP Congelou o tempo, meu IP, e elas querem dar pra mim Cê tá loucadinho, quica loucadinho Traz a loucadinho, sem fazer fim Pufete é mê Cê tá loucadinho, quica loucadinho Cê tá loucadinho, sem fazer fim Pufete é mê Calma, se liga na onda, essa aqui é a treta, escuta o que eu falo Antes de assentar bem forte, tu vai dar um estrago no meu baseado Pode, 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 pra caralho Tenta, 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 pra caralho Pode, 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 pra caralho Tenta, 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 fode, pra caralho Respeita a nós Doug Records, já pra ninguém copiar Tenta, 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 tenta Obrigado.